Meus caros amigos, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar vocês que se o canal bater 300 mil inscritos até dia 15 de março, eu irei fazer um sorteio gigante de RP para você inscrito aqui no meu canal. Você poderá ser o felizado sortudo e ganhar muito RP. Então, bora se inscrever, chama todo mundo para assistir o conteúdo que eu estou produzindo e bora que bora para o minigame queimada. PP e Ghost, só Sentinela. Aham. Tá. Perfeito. Só o Champion que dá Skull Shot, eu vou falar o Champion por aí. É, não vale Champion que pega coisa em área. Nada que dê em área. A área não pode, nada que dê em área. Stun também não pode. Não, nada de controle de grupos, no máximo slow. Mundo, Sreal, essas paradas também. TNN, TNN dá também. Ah, não pode, velho. Não, pode. É que dá Skull Shot, velho. É só Skull Shot, é. E que pegue em uma pessoa só. Tipo, Lee sim, pode ser, tá ligado. Pode a Nivea? Não, não. A Nivea dá Stun em área. Por God. Não, mas aí eu não pegaria. Por God. Você vai pegar o quê? É, aí você vai pegar o Target. É. Ah, é, velho. Claro, velho. Porra, Jaipe, tá pior que os caras aí, mano. Porra, Jaipe, tá pior que os caras aí, mano. Ah, não pode dar auto-ataque também, tá? Só para ver se é só Skull. É só Skull, não pode dar auto-ataque. Dá TP aqui, rapaziada. Não, open a skill errada, hein, gente. Jaipe foi andando. Demorou para dar o TP. Eu ia andando mesmo. Falei, pô, não tem uma argeli, bom de eu vou. Não se ataca, hein, pelo amor de Deus. É. Quem atacar é viado. É. Eu puse duas? Não, você botou uma e depois colocou outra. Não fui eu, foi o Helic. Ah, não, foi o Helic. Foi o Helic. Vem cá, Helic. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, eu só quero. É, foca, vai pra direita. Ó, quando der um minuto a gente pode se atacar. Um minuto. Não, espera, espera minha mana, espera minha mana. Não, um minuto, um minuto. Foda-se, ninguém mandou você gostar. Calma, calma. Um minuto, um minuto. Um minuto, não queima a largada. Fica atrás do mundo, fica atrás do mundo, gente. Fica atrás do mundo e nada, calma aí. Tô em cair, tô em cair. O mundo tá se torna revezando o dano, gente. Mas o meu que, mas o meu que é... Mas na vida, se eu perder a vida, eu não tenho o que. Ai, eu quase decolvi. Mano, o mundo deles tá quase morto. Foco no mundo deles. Verdade, senhor. Nossa, os caras estão com muita vida, eu tô fudido. Foco queijo. Mano, vai me entender disso. Quem me matar, eu vou banir da ele. Cusão. Bora, Tinha, ganha essa porra aí. Pô, os caras estão jogando bonitinho. Todo mundo está na frente para proteger o amigo. Quando está com mais vida, o meu time não vai me matar. Vai, mata o mundo. Voltei em cair, né? Tô sem mana, velho. Nossa, Tinha, como é que você errou isso, velho? Achei que ele ia andar, né, mano? Deixa que o mundo do Tanca foi o melhor, velho. Vai, Tinha, acredita em você. Eu vou ganhar essa porra. Confia. Tinha. Nossa, velho. Eu quero que eles andem, ele não anda. Então bate o parado. Tá aglomerado ali, velho. Eu tô mirando no Brucer. Tô sem mana, velho. Ah, velho. Oh, tá bom. Vai, vai, foca. Mata ele logo se eu roubar. Mata ele. Ah, tá bom. Quase, quase. Eu tô voltando. Oh, oh, pichão. Dá recal, dá recal e volta com o TP. Dá recal e volta. Com o TP não, né? Volta andando. Meu Deus. MD3, MD3. Tá bom, velho. Para de bater, velho. Dá recal. Olha os mundos, idiota. Tem que ser dois mundos mesmo, né, mano? Guerra dos mundos. Ah, velho. É muito bosta esse meu boneco. A mana dele acaba muito rápido, velho. Eu também, mano. Ele vem com a mana errada. Dá um outro, idiota. Matou, velho. Dá recal. Dá voltar, velho. É, dá voltar, recal. É melhor de três. Não compra nada. Só fica com coisa. Para. Vai ter uma semana sem dinheiro. Espiritual. Bonito aí, né? Vai te rodar, pessoal. Não, para, gente. Ah, vai te fuder, velho. Passou o goche. Oh, inverte em lado agora aí, ó. Eu nem sonho demorar, velho. Inverte em lado? Que porra é essa? É futebol, velho? Como assim, é? É, vai bater em lado. Vai bater aí, agora. Vai bater aí, vai bater aí, vai. PÁ! Ele. Vem cá, filha da puta. Para, seis dois, mano. O cara quer cinzar o mesmo. Ô, bane ele da ilha, Helic. Por favor, mano. Espera aí que eu vou dar bem rapidinho, Helic. Se você parar, mano, eu quero ir. Nossa, eu dei ele atirando, velho. Caramba. A minha voz me tinta. Para, velho. Dá recal. Ah, riso, mano. Não faz o oranguejo, vai dar experiência. Porra. Do cabaço, né, mano? A ideia é essa. Eu quero ir ao dois, cara. Não, não pode. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Vamos lá. Vamos esperar, vamos fazer a contagem. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Fala de bater, Helic. Vem pra cá, chefe. Não, eu não vou poder ficar. Vem logo. Olha só, ô, time. Porra, tem que tancar um pouquinho atrás. Ó, cinco e dez. Cinco e dez. Dois. Valeu. Ah, cinco e dez. Porra. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Nossa, o Vitarela tá muito. Fica no frente, velho. Copa o mundo, copa o mundo. Opa, opa, opa. Opa, mata o mundo, mata o mundo. Ah, esse gote gordo do inferno. Mata aí. Tem alguém meio morto lá, velho. Acertei. Opa. Nossa, o mundo morre muito rápido, mano. Mata aí. Nossa. Alguém. Helic, que lixo. Morre aí, cuzão. Pela frente, pega na frente. Opa, não vai me matar. Opa, não vai me matar. Opa, acho que eu vou, mas tá bom. Ele desviou de mim. Opa, o meu toque básico. Meu Deus. Acabou a mana, fodeu. Opa. Ah, velho, o time deles é roubado, mano. A gente é muito ruim nesse jogo. Ó a peixinha. Double kill. Oh, me ajuda. Rio, usa Rio. Não tenho. Bicho, solado. Morre aí, trochão. Roubou ainda. KS, velho. Mais seguro, mano. Quita aí, quita aí. Quitou. É, galera. Esse foi a queimada. É um jogo muito legal. Se você quiser jogar, faça com os seus amigos. Precisa ir no mínimo 4x4. Se você puder, 5x5 também é bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Lembrando, se bater 300 mil inscritos até dia 15 de março, vai ter sorteio de Riot Points aqui no canal para vocês, que são os inscritos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fui!